Olá, bom dia! Bem-vindos ao canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor e te desejo toda a felicidade do mundo. Que Deus te abençoe, que o povo cigano te bendiga e que você seja muito feliz nessa próxima semana. Semana Cristal? Sim! Porque nós vamos perguntar a essas três ciganas maravilhosas o que te aguarda na semana do dia 31 de maio ao dia 6 de junho. Junho é junho, o mês que no final do mês significa metade de 2020. Uau! Voou, tá voando, né? Nós vamos também pedir a Deus que nos abençoe ricamente e que o povo cigano, nessa semana, façam-nos ser muito felizes. Vamos lá! Dec 1, Dec 2, Dec 3 Deus, abençoe a minha mediunidade, a minha clarividência Que eu possa continuar sempre tendo a intuição, as visões Que a linda cigana do amor que tá aqui me olhando Com esse olhar doce, tá bem aqui na minha frente Ô cigana linda, diz pra mim o que você quer Que possamos todos ser benditos por ela Ela está aqui dizendo que cada um de vocês vai ter um sinal do universo Faça um pedido Ela está dizendo Peça algo E você terá um sinal se for positivo Se realmente vai ser sim a resposta Confie Confie Confie, diz a cigana do amor Ô tchá, minha linda cigana Dec 1, 2, 3 Vamos pegar a energia de vocês pra semana Deixa eu pegar esse baralho aqui A energia de vocês nessa semana aí Do dia 31 de maio às 6 de junho Dec 1, 2, 3 Eu vou separar o deck 3 Vou pegar o deck 2 E vamos ao deck 1 A tua energia nessa semana A lua Uau Você anda romântico Você anda sonhando Você anda pedindo ao universo A carta da lua me mostra pessoas românticas Pessoas Que gostam De poesia De música Pessoas que às vezes são vistas como a moda antiga Muitas dessas pessoas que escolheram esse deck Me é passado Que você anda um pouco nostálgico Que você anda um pouco nostálgico Lembrando dos tempos que se dançava de rostinho colado Você é um desses ou dessas Claro que as energias são gerais É claro que é uma leitura generalizada Mas aqui eu vi tão claro Mas tão claro Pessoas dançando de rosto colado Pessoas que gostam de amor Pessoas que gostam de namorar Pessoas que não gostam de ficar Pessoas que querem algo mais sério Onde os anjos abençoam Vamos ao deck 1 Vamos ver Para você que escolheu essa pedra 1 Deck 1 Esse baralho de esmeralda O que a espiritualidade te reserva no amor Na semana do dia 31 de maio Às 6 de junho As emoções As emoções As emoções O romantismo Eu disse que você é uma pessoa romântica Uma pessoa apaixonada As emoções estão a flor da pele Vocês andaram conhecendo gente nova Ou vocês estão se abrindo para o novo Muitos aqui conheceram alguém novo Estão ouvindo música do Roberto Carlos Não, quer dizer Talvez você não goste Mas aí uma música Vocês andam assim apaixonados A grande maioria que escolheu esse deck 1 Anda com o coração Ahá Vocês fazem orações das chamas gêmeas Vocês sonham com um amor verdadeiro Com uma aliança A lua O romantismo A cruz Algo dentro de vocês mudou Vocês acabaram de conhecer um homem Ou uma mulher Que mexeu muito com vocês Que tocou Fundo a alma de vocês Essa pessoa Essa pessoa não é um acaso Essa pessoa bem abençoada Pela carta 16 Para mim a carta 16 A estrela Se revela a espiritualidade maior Ai que lindo Olha aqui Claro que você vem fazendo oração das chamas gêmeas Claro que sim E se não É bem capaz que a espiritualidade te pede que tu faça Faz as orações Aproxime A tua chama gêmea está no teu caminho Eu vejo uma aliança Eu vejo você bastante emotiva Tuas emoções estão a flor da pele As emoções Os peixes Olha que linda essa carta Ela é divinamente linda Ela é tão completa Quando se trata de amor Não pode ser mais linda que essa É a mais rica de todas as cartas Algo na tua vida vem se transformando Esse amor vai trazer a transformação pra você Eu vejo que você sonha com isso Você quer Você é uma pessoa romântica Talvez até então você nem era tão romântica Ou tão romântica Mas agora Algo mexeu com você Você está enamorada Está enamorado Você está apaixonado Ou apaixonada O que a pessoa O que a semana promete Alguém dançando na chuva Você se embalando nos próprios sonhos A tua imaginação te levando longe Você num ritmo romântico O homem ou a mulher O cigano da tua vida Ou a cigana A cruz também se repete Os pensamentos A raposa O chicote E a carta Existe uma atração muito grande de almas aqui Aqui não é algo só físico É muito além Existe uma atração de almas Ok? Este homem Ou esta mulher Que vocês trouxeram à mesa É um encanto É algo novo É alguém novo Que chegou É algo que veio Ou alguém que veio Para transformar a vida de vocês Se você estava numa situação Numa fase difícil Da tua vida Um tanto quanto desencantado Desencantada Água morna Saiba que você renascerá Feito o fênix das cinzas Você será feliz Essa pessoa Ela te observa Ela pensa muito em você E ela vai te mandar uma mensagem Nos próximos dias Tá? Ou vai dar um sinal de fumaça Talvez não manda mensagem Não sei Essa pessoa Ela Aqui mostra a conexão Entre vocês Tá? E essa pessoa Ela te observa em tudo Ela olha tudo que você posta Que você faz Ela quer saber tudo de você E aqui mostra que realmente existe Uma linda conexão de almas Entre vocês Tá? Vamos ver aqui Uma mensagem Dos oráculos do amor Paixão de almas gêmeas O que diz essa outra aqui Você foi picado Pelo inseto Você foi picado Pelo inseto do amor Digamos O translate é estranho Mas aqui Você foi picado Pelo bichinho da paixão É isso Você foi picado Pelo bichinho do amor É uma paixão É uma paixão De almas gêmeas O que acontece Entre vocês Gente Que lindo Opa Tchau Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Gratidão Muita gratidão Minha querida Esmeralda Meu querido Vladimir Nós vamos ao deck Número 2 Tá? 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 O que o deck Número 2 Quer dizer pra nós Pra você que escolheu Esse coração azul claro Rajadinho A energia Entre vocês É o do mundo Você vai ter a sensação De que você pode Enfrentar qualquer situação Essa pessoa Te trouxe uma energia Poderosa Ela faz você Se sentir Muito bem Ela te dá a energia De Vá Viva A energia Do mundo Tá? Essa pessoa Te passa É A tua energia Nesse momento Vem por causa De uma pessoa De alguém De algo Que está por acontecer A energia do mundo Te dá a certeza De que você É especial Você está Emponderado Ou emponderada E isso tem muito a ver Com essa pessoa Que você pensou Nesse deck Tá? Ou se você Não pensou Em ninguém Você se sente Assim Ok? Porque nem Não necessariamente Você precisa Pensar em alguém Talvez você Não tenha Ninguém Em vista Mas Assim você Se sente Com relação Ao amor É Essa é a expressão Correta Com relação Ao amor Gente Gente Já vem aqui Com a carta Dos peixes Que coisa Mais linda Que coisa Mais Maravilhosa Mais cheia De graça Os peixes Os peixes Olha aqui Descobriu Que te ama Alguma coisa Muito louca Vai acontecer Porque você Vai viver Uma nova história Não importa Se é com alguém Do passado Do futuro Do presente Do presente Do futuro O fato É Que tem Você Tá aí Puxando Esse novo Pra você Sabe por quê? Porque eu vejo Um encontro Cheio de amor Um encontro Apaixonado Onde você Estará segura De ti mesmo Ou seguro De ti mesmo Você estará Emponderado Afinal Você É o imperador Dessa jogada Ou a imperatriz Você Estará com as rédeas Na mão Você Chegou Chegando Você Está disposta A viver Essa conquista Nova Essa estagnação Vai embora Porque você É uma pessoa De muita sorte A sorte Está do teu lado Você Estará Se sentindo Poderosa Ou poderoso O mundo Nessa semana A sorte Está do teu lado Você Vai sim Comemorar O buquê E os lírios Haverá muita Comemoração Você Será Feliz E sim Haverá Uma grande Mudança Uma grande Transformação Na tua Vida Sentimental Já está Acontecendo Né É espiritualidade Trabalhando A teu favor É espiritualidade Te ajudando Você É uma pessoa De fé Uma pessoa Emponderada Meus parabéns Tiragem linda Tudo aquilo Que você Quer Vai acontecer A âncora Essa carta Virou Os peixes De novo Muita prosperidade Meus parabéns A âncora Mostra Que A chatice Aquele amarrado Aquela coisa parada Vai embora Porque eu vejo Vocês fluindo Prosperando Tá Aliança 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 Tinha saído Aqui Meu Deus do céu Aliança De buquê Significa aí Compromisso Tá Muito amor Dos ratos Aquela saudade Aquela coisa Que ninguém preenchia Finalmente Nos teus caminhos Alguém te observa Muito Alguém vai entrar Em contato Com você Olha a conexão Olha aqui A conexão De almas De vocês Que coisa Mais linda Que coisa Mais Maravilhosa Você sabe Disso Você sente Isso E por isso Que você se sente Tão poderoso Tão poderosa Você sabe Que você pode Você é Uma pessoa Merecedora Da felicidade Ops Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Gratidão Nós vamos Ao deck Número Três Ah Faltou a mensagem Cristal Não é porque Foi tão bonito Que não precisa De mensagem Claro que precisa Todo mundo gosta De ter assim Um carinho extra Né Coisa boa Vamos lá Olhe dentro Que dois Nossa senhora Coisa linda De se ver A coisa linda De se viver Coração verde A imperatriz Você estará Com a energia Da imperatriz Você estará Com a energia De quem De quem tem poder De sedução De maturidade Você está empoderado Você está empoderada Do mesmo jeito Que o deck Dois Você Sabe Que você Pode Nada mais Vai te ferir Você é superior A qualquer coisa Que possa te machucar Deixa eu baixar Um pouco mais Não sei Por que Esquita assim A unha O homem A torre Os peixes Gente Os peixes São os três decks Oh beleza A cobra A foice A carta da carta O buquê Não O coração Desculpa O coração O caixão E os ratos E a chave Você Sonha com um homem Ou com uma mulher Que se conecte De verdade Com amor A você Alguém que queira Prosperar Do seu lado Você sonha Com um amor Verdadeiro Com um amor Profundo Você Muito provavelmente Você percebeu Alguém Perto de você Por favor Gente Essa leitura É generalizada E a cigana Me mostra A energia Da maioria Desse deck Talvez Não case com você Não tem problema Tá Mas parte Daqui sim Vai falar De você Você sonhando Com alguém Que queira Um compromisso Que tem uma conexão De verdadeiro amor Com você Alguém que queira Prosperar Com você Porém Você percebe Que existe alguém Que não é tão verdadeiro Aqui E você corta Você percebe Que existe Próximo a você Alguém Que tem um interesse Mais sexual Que amor verdadeiro E você corta isso Tá Você tira isso A tua vida Isso talvez Te faça sofrer Um pouco Os caixões E o rato Mostram um pouco De tristeza Com relação a isso Porque você se Mas não é tristeza De chorar De dor Que tá doendo demais Não É aquela tristeza De decepção Mesmo O que me passa Aqui claramente Que você sonha Com algo verdadeiro E você não quer mais Só sexo Você quer amor Você quer verdade Não sei se é com relação A alguém que você tem Ou você conheceu alguém E você espera Que essa pessoa Seja assim Mas o fato é Que você não quer Mais relacionamentos Ligados somente a sexo Você quer conexões De amor Você já tomou Essa decisão Dentro de você Porque você Se empoderou Você assumiu A energia Da imperatriz Tanto faz Se você é homem Ou mulher Você assumiu Uma energia positiva Você não quer Mais relacionamentos Supérfluos Você quer algo De verdade Pra você Né Talvez essa pessoa Que você trouxe Seja essa pessoa Não sei O fato O fato que estamos Falando de você E essa semana Agora Vai ficar cada vez Mais claro Dentro de você Que não vale a pena Ter do teu lado Que você vai perceber Que não vale a pena Que você não quer Mais relações Por relações sexuais Não Você quer algo Mais profundo Você quer amor Você quer conexão Você quer prosperar Na vida Você quer um homem Ou uma mulher Que te levam Espiritualmente Que te levam Financeiramente E que te levam No amor Porque quando a gente Cresce no amor Todo o resto Vem junto Tá E aqui Você é uma pessoa Cheia de amor Você Sonha com isso E agora Você decidiu Que você vai Se fechar Pra qualquer outro Relacionamento Que não seja Exatamente assim Porque você Se empoderou Vocês Muitos de vocês Eu tenho certeza Que vocês estão Fazendo as orações As chamas gêmeas No canal do Márcio Banks Né E o pessoal Que tem passado Por lá Tem me dado Muito esse feedback Essa autoconfiança Essa certeza Isso me faz Muito feliz E faz também Traz a felicidade Do Márcio também Porque o Márcio É tudo o que ele quer Ele quer vocês Realizados Felizes Valorizados Chega de sofrimento Como ele mesmo Diz Aqui não É melhor sofrer Com uma decepção Mas levantar firme Renascer Renascer das cinzas Feito Fênix Do que ficar Se arrastando A vida inteira Atrás de quem Nunca vai assumir nada Não é verdade? Então Até vou mandar Uma mensagem Pra ele Que o pessoal Do deck 3 Aqui ó Tá De parabéns Viu? E Quero agradecer Vocês todos E dar os parabéns Pra vocês Porque vocês aqui Mostraram que vocês São pra valer Vocês querem Um amor de verdade Olha aqui Porque vocês Têm um amor Que transborda Um coração Que transborda amor Vocês querem mudanças Na vida de vocês Vocês Essa semana Vocês vão estar Isso vai estar Bem claro Na cabeça de vocês Vocês vão estar Tomando consciência Disso Tá? Vocês querem Alguém Que tenha uma aliança Vocês querem Prosperar Vocês querem Um amor de verdade Um amor que seja Forte Que possa enfrentar Qualquer barreira Junto com vocês Espero que o pessoal Do deck 3 Não fique bravo Comigo, né? Mas eu achei Assim uma leitura Fantástica Maravilhosa Muito positiva E de grandes Realizações Siga o seu coração Siga o seu coração Porque quando você Partir desse mundo Você levará Apenas o seu espírito Então faça aquilo Que realmente Te faça feliz Tá? Pense em você E não nos outros Empondere-se Ok? Olha Daqui a pouco Passar lá no canal Da Cris Do Café com Ciganos E vou ver lá Os beijinhos Que vocês deixaram Pra ela Passa por lá Deixa pra ela Que a Cristal Mandou um super beijo Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Gratidão